O Elon Musk chocou o mundo, né? Talvez você tenha visto o vídeo do Foguete. Vamos entender aqui um pouco melhor. Quem esse Elon Musk pensa que ele é, cara? Nunca plantou um pé de capim. É, deve ser porque capim não é árvore, não dá fruto, então pé de capim não existe, né, seu cachaceiro? O negócio é o seguinte, o Elon Musk, aquele que foi criticado por um monte de parasita brasileiro, dizendo que o cara nunca plantou um pé de capim. Essa semana apresentou outras coisas que ele vem plantando, só que para o mundo. Então ele começou, vamos começar com esses robôs aqui, ó, que ele apresentou, ó. Fizemos muito progresso com o Optimus. Como se nota, começamos... Não dá pra olhar isso e não sentir o medo, lembrar do Terminador do Futuro, essas coisas, sabe? Nossa, meu Deus! ...com uma pessoa usando um robô. Então progredimos de um ano após um ano. No começo ele era operado tipo por um joystick, né? Era uma pessoa operando o robô. Agora ele já tem uma inteligência artificial e ele tá andando sozinho. Então, se você extrapolar isso, você realmente terá algo espetacular, algo que qualquer um pode possuir. Então você pode ter seu próprio R2D2C3 pro pessoal. A intenção, se não me engano, é 2025, 2030, não tenho certeza agora. Eu acho que é 2025 e ele seria vendido por 20 a 30 mil dólares. E ele seria um vassalo. É, você mandaria ele fazer as coisas pra você. Eu acho que em escala, você sabe, isso custará cerca de 20 e o S30 mil, provavelmente menos. Menos do que um carro, é minha previsão. O que você prefere ter? Um carro ou um robô pra fazer tudo pra você? Mas tudo mesmo... Um carro que vira um robô, que vira um carro, que faz tudo que eu quero. Ah, e assim, da hora. Ainda que voe, né? Lógico que andar, andar. Ah, tô cansado de andar, tô cansado de dirigir essas coisas aí, mano. Porque isso é muito comum, isso é muito normal. Eu quero voar. Limpar sua casa, fazer comida, ir ao mercado. O que você prefere? No Brasil, eu acho que eu roubar o seu robô. Não roubar as coisas que ele tá carregando, mas levar ele pra casa. Você sabe... Perdeu, meu irmão. Passou no bolo. Perdeu, meu irmão. Aí algumas simulações do que ele pode fazer. Fundamentalmente, o robô Optimus, você deve poder comprar um robô Optimus. Optimus, acho que pode ser de 20 a 30 mil dólares. Bom, você pode ver que é na casa de rico, né? Tu tem planta aí pra regar planta? Tu não tem, né? Longo prazo. O que pode fazer? Pode ser um professor. Olha que legal, você põe um robô pra brincar com seu filho e você tem muito mais tempo pra ficar no celular. E é muito bom, hein? Cuidar do seu filho. Passear com o cachorro. Cortar a grama. Olha lá, enquanto você fica no celular. Ô, eu tô gostando, hein? Fazer compras. Se bobear, tem gente aí, marido, que vai pedir e vai perguntar se tem um modelo que faz chefe com a mulher, né? Porque ele não quer fazer, ele quer ficar no celular. Todo mundo só quer ficar no celular. Ser seu amigo. Ó, aí, pras pessoas que não têm amigos, compro o Optimus. Servir bebidas. Vou ter amigos agora. O que imaginar. O que imaginar, olha aí o que eu tô falando, que é o que imaginar. Logo, logo vão fazer o que imaginar. O que imaginar. Isso vai ser ótimo. Eu acho que este será o maior produto de qualquer forma, porque acho que todos os 8 bilhões de pessoas na Terra, acho que todos querem seus amigos otimistas. Cara, não tem como ver esses robôs e não pensar no filme Eu Robô, né, velho? Onde eles rebelam contra a humanidade. Eu tenho um pouco de medo. Aqui tem um robô que serve bebida. Você gostaria de tirar de uma forma? Sim, definitivamente. Vamos realizar isso agora mesmo. Para alguém que nunca plantou o capim, ele até que sabe fazer uns negócios, né? Vá até o final, que no final ele conseguiu um feito que ele ainda não tinha conseguido. Deixa o like no vídeo já e compartilha. Estou indo incrivelmente bem. Os movimentos ainda são lentos, né? E você vê que ele não está preparando a bebida. Ele está puxando o negócio e servindo no copo. Ele não está preparando uma batida, por exemplo. Bem mais fácil, claro. Estão todos. Ok, então por favor suba. Posso ter uma melancia, fogarita? Uma melancia, sim. Ele ainda é um protótipo, tá gente? Ele não está finalizado. Por exemplo, essa mão dele, já existe uma mão, um protótipo de uma nova mão. Ele tem... É praticamente uma mão humana. Ele tem muito mais articulagem do que essa mão aqui, que está meia capenguinha ainda. Mas é interessante, cara. O robô tem muito mais força que nós. Ele conseguiu pegar o copo ali, sem quebrar o copo. Deve ser muito mais difícil fazer uma coisa dessa do que plantar um capim, né? Depende se ele faz isso só com esse copo ou ele faz com todos os copos, né? Ele consegue medir o tamanho de todos os copos, pegar todos os copos, uma coisa. Se ele faz isso só com esse copo, é um pouco mais fácil. Mas vê que é tudo muito lento ainda. Eu pedia mais um pouquinho pra ver se ele colocava, pra ver o que ele iria fazer. Bem louco. Outra coisa que ele apresentou foi esse... uma van ou um micro-ônibus. Lembrando que isso aqui é autônomo, tá? Não tem motorista. Ó, o que você faria se precisasse de um veículo maior que o modelo Hiro? Vamos explorar algumas opções. Eu lembro do filme, porque no filme Eu Robô tinha um negócio desse aqui, onde eles levavam vários robôs dentro, cara. É um bagulho. Eu acho que esses filmes que são feitos, eu acho que tudo isso já existe. Já existe. Ah, eu tenho essa teoria também, cara, que os Estados Unidos já tem uns 30, 40 anos, no mínimo, assim, de uma geração inteira de tecnologia que eles escondem, por causa, obviamente, militar. A maior prova disso foi o GPS, que por um bom tempo era ruim, porque os Estados Unidos queriam que fosse ruim, que você não tivesse precisão, pra não usar, claro, como armas. Mas, e é isso, né? Agora o GPS hoje é um centímetro de precisão, uma coisa assim, milímetros. E é só porque eles liberaram, já tinha tecnologia. Eles falaram, ah, não, vamos lá. Imagina como funciona a internet, daí ele tá deixando o terceiro mundo na internet lenta faz tempo, com uma latência baixa, pra gente não acessar os servidores gringos, pra nos manter sempre no terceiro mundo. Várias teorias aí, várias conspirações sobre isso. Faz, faz. Fazem um filme, mas eles já têm a coisa pra fazer. Porque tudo que acontece nos filmes, depois a gente vê na vida real, né? A vida imita a arte, ou a arte imita a vida? Imita a vida. Provoar. Fala assim, olha aí. A RoboVan é um veículo autônomo incrível, nós realmente acreditamos no seu potencial. Agora, você pode imaginar ir pela rua e ver isso vindo em sua direção? Isso será doente. Eita aí o pessoal, ó, descendo da rua. Isso pode transportar até 20 pessoas. Até 20 pessoas. Imagina isso no Brasil. Isso aí no Brasil, quando abrisse a porta, ia entrar tanta gente aí dentro, mano, que ele não ia sair. Ele ia falar, ah, são só 20. Eu não saio. Eu não saio. Essas coisas definitivamente não são para o terceiro mundo. Também pode transportar mercadorias. Pra que você possa configurá-lo pra transporte de mercadorias dentro da cidade, ou pra transporte de até 20 pessoas por vez. Legal também, pra quem trabalha aí com transporte de mercadorias. E quem ia tirar a mercadoria? O robô. Se você já tem o robô, é, rapaz, vai pensando em outro emprego aí, porque tá ficando difícil. Portanto, é isso que a Revovin resolverá, oferecendo soluções para alta densidade urbana. Se você deseja transportar uma equipe esportiva, ou busca reduzir os custos de viagem para entre 5 a 10 centavos por milha, então, o Reverbem é a escolha ideal. Só aí seria legal, assim, numa Olimpíada, lá dentro do transporte da Vila Olímpica, começar a usar uns negócios desse aí como teste, né? Seria muito legal, cara. Pelo menos você vai ter pessoas civilizadas pra testar, né? E ele apresentou também um táxi autônomo, que vai ser esse aqui, ó. Um cara vestido de robô, nada a ver. Ou é de astronauta, sei lá. Aí o Elon Musk, que nunca plantou um capim, vai lá entrar no táxi, que abriu as portas sozinha pra ele. Não plantou um capim. Aí ele põe o cinto, a porta baixa. E você deve falar o endereço, ou já ter o endereço, como você faz no Uber. E aí ele vai te levar. Aí sim, esse eu quero. E aqui eles fizeram um caminho interessante, porque vão ter alguns obstáculos no caminho, pra mostrar como o carro identifica obstáculos e tal. Nós já temos bastante Tesla aí que anda, né, autônomo. Ninguém já viu um Tesla? Tem no Brasil já isso aí? Nunca vi, né? Sobre os acidentes, é uma questão de proporção, né? Quantos Teslas, proporcionalmente, se acidentam, e quantas pessoas dirigindo seus próprios carros se acidentam? Então as pessoas mostram às vezes, ah, um acidente envolvendo Tesla, olha que horror, meu Deus. Primeiro, essas tecnologias só melhoram, então se tem um acidente eles vão aprender com isso, tá? De frente de um ser humano que sempre vai cometer o mesmo erro imbecil de bebê e dirigir, coisas do tipo, né? Seleção natural, sabe como isso funciona. O humano não vai evoluir, já essa tecnologia vai evoluir. E é isso, tem que ver qual a porcentagem de acidentes cometidos pelo Tesla, humanos em geral. E eu garanto que de humanos em geral é muito maior, velho. Não tem dúvidas. Na placa de pare, ó. Tá na placa de pare, deu setinho. Ele vai respeitar as leis de trânsito, né? Ele lê placas de trânsito, ó. Tá lá o Ilan, lá, não tem ninguém dirigindo, ó. Ó, ciclistas passando, ele identificou, parou, esperou os ciclistas passarem. Nossa, é o farol laser, velho. É, mas ele enxerga pelas câmeras, né? Tudo, lá, ó. Que louco, velho. E aí, ele vai voltar lá pro mesmo lugar. Ah, isso é laser, velho. Certeza. E aí, ele chegou lá, ó. Pensaria, é isso aí? É, mas cada pé de capim louco que esse cara aí planta, né? Tão baixo. Aí, aqui, aqui nós vamos ver um vídeo. Ninguém vai mais ter seu próprio carro, velho. Não vai ter porquê. Mostrando como seria o táxi, né, autônomo. O que você pode pensar nisso, como o transporte em massa, individualizado, como o custo... Não tem nem volante, tá? Senta lá as pessoas e ele vai embora. O médio de um ônibus por milha para uma cidade, não. Não o preço da passagem, porque é... Ó, funciona igual o Uber, lá, três minutos para chegar. Desidiado. Mas o preço médio é de cerca de um dólar por milha. O custo do táxi cibernético, que pensamos, provavelmente será de cerca de US$ 0,20 por milha, com o tempo, do custo operacional e o preço, incluindo impostos e tudo mais, provavelmente acabará sendo 30 ou US$ 0,40 por milha. E nesse aí, a pessoa pode dormir. No Terra, ela não pode dormir, não. Tem que ficar olhando para a estrada. Então, sim. Você poderá comprar um. E pelo que eu vi, não vai ficar restrito a táxi, essas coisas. Você pode comprar um, pelo que ele falou. Sim, exatamente. Esperamos que o custo total venha a ser inferior a US$ 30 mil e incluir todos os itens. Inferior a US$ 30 mil. E aí, você comprava um carro? Qual teria mais utilidade para você? E aqui é o feito que a SpaceX, né? Do cara que nunca plantou um capim, conseguiu fazer. Ele já tinha conseguido fazer o foguete da ré, né? Mas eles pousavam em uma plataforma no mar. Agora, eles conseguiram, pela primeira vez, que ele voltasse e que essa torre aqui, que tem braços ali, mecânicos, segurasse o foguete. Isso aqui é um foguete? Cara, foi a primeira vez, foi muito louco e o pessoal lá vibra, velho. Ô, barulho. Ó, olhando assim, falou, ah, mano, isso aí é de boa, velho, né? Isso aí, qualquer um faz, cara. Eu quero ver plantar capim. Ó, parece que vai bater, mas não vai bater. Mano, imagina a precisão que tem que ter para fazer isso. E aí, os braços vão segurar lá. Agora vai passar a mesma imagem, mas com a galera. Ó. Muito loucura, mano. Ó. Primeira vez, cara. Primeira vez, mano. E aí vem os caras, os caras chupim, chupim do nosso dinheiro. Não sabe nem falar o nome do cara, falar a besteira do cara. E ele deve rir, velho, quando ele vê esses bagulhos assim. O que esse cara falou? Que você nunca plantou um capim. Ó. Inédito. É, enquanto isso, vamos tirar a Starlink do país. Eu não sei se tentar prejudicar uma empresa dessas deveria ser crime contra a humanidade, né? Moraes deveria ser punido por um tribunal internacional, o mínimo. Esse aqui é só uma galera que está assistindo ou são os funcionários da SpaceX? Eu não consegui... Eu não sei se não consegui ver isso. Eu não sei se são os funcionários. Porque também seria compreensível essa reação, porque foi a primeira vez que eles conseguiram fazer isso. E aqui, falaram que aqui era o Elon Musk, que estava sei lá onde, e filmou. É, eu não tenho como confirmar isso. Visto de longe, ó. Uau. Bem, vamos ver a luz brilhante. Brilhante é que você pode ver. Oh. Sim, vai soar incrivelmente alto e o rolamento chegará aqui em breve. Tanto que a pessoa sabe o que vai acontecer e ela vai explicando, ó, que vai estourar lá, bum, e vai soar muito alto e chegará em breve. Porque a velocidade do som demora um pouco pra chegar. Vai fazer o barulho lá e pra chegar em você demora. Ó, bum. Porra, 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 você... Quanto é que é isso, rapaz? Continua olhando sem parar. Mano, que bagulho da hora, velho. Eu gosto disso aí. Não é uma maneira difícil de fazer isso, na verdade. Pode ser ele. Pode ser ele, tirando o... Ah, não é uma maneira difícil de fazer isso, de verdade. Difícil mesmo é plantar um capim. Agora, fazer isso aí, isso aí é bobagem. Deve ser por isso que nós só conseguimos dessa vez. Não é uma maneira complicada, Luciano. Não, é. Ó. Não é uma maneira difícil. Uau. Uau, não é difícil, mas ele comemorou, né? Então, foram alguns feitos aí do homem... Do bilionário que nunca plantou um capim, cara. Que esse cara pensa que é? Cachaceiro idiota. Mano, bagulho muito louco, né? Comenta aí na descrição. Fortalece o like. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.